Alimentos que teriam o lixo como o único destino vão para a mesa de famílias carentes em Bauru. O Banco de Alimentos da CEA GESP é a ponte entre os produtores e as entidades assistenciais que fazem a distribuição de frutas, verduras e legumes. Por dia são doados 1.500 quilos de alimentos. Na entrevista do dia a gente fala sobre as dificuldades enfrentadas pelas crianças ao mudar de escola. A professora da Unesp, Maria José Fernandes, dá dicas de como os pais podem agir nessa situação. A edição deste último dia de janeiro começa agora. Boa noite. Quantas vezes você já foi ao supermercado e na hora de escolher frutas, verduras e legumes deixou de levar para casa alimentos com pequenas imperfeições, aquelas que não interferem na qualidade do produto? Pois saiba que para atender a essa exigência a seleção começa muito antes, ainda nos centros de distribuição de alimentos. Isso gera uma grande sobra de produtos que poderiam ser consumidos, mas nem chegam aos supermercados por conta da aparência e muitas vezes são descartados. A boa notícia é que aqui em Bauru, parte desse excedente, tem chegado à mesa de muitas famílias carentes. Bem cedinho, Carlos já está na ativa. Ele percorre as ruas da CEA GESP com a missão de encher o carrinho de mão. Aos poucos, as caixas com alimentos vão chegando. Tudo aqui é doado pelos comerciantes que trabalham no local. Carga completa, é hora de descarregar tudo no ponto de apoio. Minutos depois, Carlos sai em busca de mais doações. Nessa banca, as couves-flores já estavam até separadas. A mercadoria perde muito e hoje em dia a gente não pode jogar tanta mercadoria fora com pessoas passando fome. É assim, na base da boa ação, que funciona o Banco de Alimentos da CEA GESP. Criado em 2003, o órgão arrecada e distribui frutas, verduras e legumes para entidades assistenciais da região. São produtos próprios para o consumo, mas que por causa de pequenas imperfeições, não tem valor de venda. A importância é que um alimento que poderia ser descartado está sendo aproveitado. E isso é fundamental para a sobrevivência dessas entidades. São cerca de 45 entidades atendidas semanalmente e com a distribuição de cerca de 1.500 quilos, em média, de alimentos por dia. Para se tornarem parceiras do projeto, as entidades precisam seguir alguns passos. As entidades têm que estar legalizadas, ela tem que ter um histórico de atuação. A partir disso, ela apresenta a documentação aqui no CEA GESP. Essa documentação é analisada e, a partir daí, em sendo aprovada, a entidade passa a receber os alimentos. Além de voluntário no projeto, o Carlos é presidente da Associação de Moradores do Santa Edivirges. Desde 2015, a entidade é uma das credenciadas para receber as doações. Um agradecimento para todos que nos dão também esse alimento, que isso daí tem um destino certo para a mesa das famílias carentes. No Santa Edivirges, são 150 famílias beneficiadas. As entregas são feitas na sede da associação, que funciona na Casa do Carlos. Quatro voluntários fazem a limpeza, seleção e separação de tudo o que foi arrecadado. Às quatro da tarde, a população vai chegando. A Adriana mora há 11 anos na região e toda semana vem retirar os produtos. Tem hora que a gente não tem condições de comprar, né? Às vezes eu vou fazer o almoço, não tenho dinheiro para comprar e eu já lembro que eu tenho onde pegar, né? Uma colaboração que faz a diferença no dia a dia da família. A criança necessita dos legumes. Não só a criança, mas todo mundo de casa, né? A Tainá também vem toda semana e aprova os alimentos. Dá para comer tranquilamente? Ixi, Maria, está beleza. Está ótimo. A gente chega lá, às vezes, só ele está mal formado. Está lindo. Qualidade que complementa a refeição dela, do marido e do filho, além de aliviar o bolso. Principalmente na hora de ir no mercado, que a gente ia ver que aquilo que está caro lá, a gente recebe de doação. Então ajuda muito no orçamento da gente. Sacola em mãos, os moradores voltam para casa certos de que vão ter uma semana com diversidade na mesa. E o Carlos, certo de que mais uma vez, cumpriu a missão. Eu deito no meu travesseiro e agradeço a Deus por mais um dia, certo, que a gente sabe que muitas mesas estão sendo beneficiadas. O tempo segue aberto na maior parte do estado de São Paulo, ainda por conta da atuação de um sistema de alta pressão. Com isso, apenas a região norte do estado pode ter pancadas isoladas no fim do dia. Em Bauru, não chove nesta quinta-feira e as temperaturas voltam a subir gradualmente. Neste momento, a umidade do ar está em 49% e os ventos são de 8 km por hora. A temperatura mínima hoje foi 18 e a máxima 29 graus. Amanhã, os termômetros variam entre 18 novamente e 32 graus. A Casa da Fraternidade Santa Rita de Cássia em Bauru está com inscrições abertas para vários cursos gratuitos. São 12 as áreas de capacitação profissional com inscrições abertas na Casa da Fraternidade. Eu converso agora com o Eduardo Cardoso, que tem todos os detalhes para a gente. Eduardo, quais cursos são oferecidos? Neste semestre de 2018, nós temos os cursos de manicure, depilação, maquiagem, corte e escova, culinária, alfabetização, profissionais de portaria, secretaria para escritórios de advocacia, alfabetização. Nós temos também o curso de elétrica residencial, preparar para trabalhos de reparos elétricos em residência. Nós temos o curso de alfabetização, dois, empreendedorismo. São os 12 cursos. Os interessados nos cursos precisam preencher algum requisito de escolaridade ou de condição socioeconômica? O objetivo estatutário da Casa da Fraternidade é oferecer cursos gratuitos à comunidade mais carente. Para isso, os interessados em se inscrever aos cursos, ele deve apresentar a carteira de trabalho, os documentos pessoais, a carteira de identidade e o CPF. Também se ele é inscrito no programa Viva Leite ou no programa da família, Bolsa Família. E como que as inscrições são feitas então? As inscrições são feitas diretamente pelo interessado. Não pode vir a mãe, não pode vir procurador. Ele traga esses documentos e se dirige à Casa da Fraternidade aqui, na Rua Manuel Bento Cruz, 1320. Começamos no dia 29 e vamos até o dia 2 de fevereiro. As aulas começam quando? As aulas se iniciam em 26 de fevereiro. Tá certo, Eduardo. Muito obrigado pela sua participação. Só relembrando então, a Casa da Fraternidade fica na Rua Manuel Bento Cruz, 1320. Mais informações pelo telefone 3227-6500. Otávio Frabeti, para o Nesp Notícias. A Prefeitura Municipal recebe até sexta-feira inscrições para o sorteio de espaços para o comércio ambulante do Carnaval em Bauru 2018. As inscrições vão ser realizadas na Secretaria de Planejamento, na Avenida Nuno de Assis, 14h60, das 8h da manhã às 4h da tarde. Os interessados precisam ir até a CEPLAN levando o documento pessoal com foto e comprovante de residência. Ao todo vão ser disponibilizadas 100 vagas para trailers, tendas e barracas. O sorteio desses espaços vai ser no dia 6 de fevereiro, às 2h da tarde, lá no Sambódromo. E o titular da inscrição precisa estar presente. A seguir, a professora da Unesp, Maria José Fernandes, vem ao estúdio. O assunto de hoje é a adaptação dos alunos na volta às aulas, principalmente daqueles que mudaram de escola. Então fique ligado, que nós voltamos em instantes. Na próxima segunda-feira, começa o ano letivo para cerca de 21 mil alunos da Educação Infantil Fundamental e das creches municipais aqui de Bauru. Em muitas escolas particulares, as aulas já começaram. E voltar a essa rotina após as férias nem sempre é fácil. Exige a adaptação dos horários e das atividades da família toda. Agora, se esse retorno ainda vem acompanhado de uma mudança de escola, pode se tornar ainda mais complicado. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a professora e chefe do Departamento de Educação da Unesp, Maria José Fernandes. Professora, muito obrigada pela sua vinda aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Professora, a separação de amigos, de professores e até da sala de aula, que o aluno estava acostumado, muitas vezes ela é bastante dolorosa. O que os pais e até a equipe pedagógica da escola pode fazer para tornar essa separação menos traumática? Sim, esse período de volta às aulas é um período que exige uma grande adaptação de todos os envolvidos. É um período que não é fácil. Algumas crianças lidam de forma mais natural com a mudança e com a adaptação e outras com maior dificuldade. A primeira coisa, acho que é sempre conversar com a criança o porquê, no caso de mudança de escola, o porquê aquela mudança está acontecendo. porque em alguns casos, por exemplo, a gente tem situações em que por um problema econômico a família não tem mais como pagar, a escola em que a criança estava antes, às vezes você tem uma mudança de bairro e ela precisa ir para uma escola mais próxima. Então, todas as mudanças, elas precisam ser sempre conversadas. Então, ter o diálogo entre aqueles que cuidam da criança e a criança é fundamental nesse momento. E acho que também ela precisa se sentir bastante amparada, segura em relação ao período que está acontecendo. Porque as mudanças, elas são naturais e elas sempre nos causam medo. A gente sai da nossa zona de conforto e até para os adultos é difícil lidar com isso. Então, acho que sempre conversar. E acho que esse período exige uma atenção, tanto por parte da família, como também por parte da escola. A gente tem um pesquisador canadense, o Gauthier, que ele diz que as primeiras semanas de aula são fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Então, acho que a escola, ela também tem que se preparar muito para esse momento, para uma criança que está vindo também de um período que é um período de férias, em que a gente muda um pouco, não tem, as regras se tornam um pouco mais flexíveis. Então, a criança, ela vai ter que voltar a uma rotina de acordar cedo, de fazer tarefa. Então, acho que exige mudança de todos os lados, né, nesse primeiro momento. E não tem um tempo determinado para essa adaptação, né? Como que é essa relação dos pais? Eles precisam ficar avaliando constantemente a criança para perceber até que ponto isso está sendo resolvido para ela ou não? Sim, o ideal é que a família sempre acompanhe o trabalho que a escola realiza. Então, de se interessar por aquilo que a criança faz, o que ela está aprendendo, como ela está aprendendo. Esse período de adaptação, ele vai variar bastante, porque tem criança que vai levar 15 dias, alguns não vão precisar desse período, e a gente só consegue fazer isso observando, conversando. Em alguns casos, esse período, ele vai levar um tempo maior para passar. Então, a gente tem que conversar e saber o que está acontecendo, se são situações específicas. Então, por exemplo, a gente tem algumas situações que, às vezes, a criança chora para ir na escola. Mas, a partir do momento que ela está na escola, ela fica bem. Então, a gente tem que ter muito esse diálogo com a escola nesse momento, né, que é um diálogo que tem que se manter. Mas, eu acho que nesse início, ele é ainda mais fundamental. Professor, e quando a mudança da escola, ela também vem acompanhada a uma mudança de ciclo? Por exemplo, do infantil para o fundamental, do fundamental 1 para o fundamental 2, tem que ter mais atenção nesses casos? Sim, os momentos de mudança de ciclo, eles são sempre acompanhados por novas e maiores exigências. Porque a gente, o processo de escolarização das crianças, ele vem num crescente. E o grau de exigência, ele também se torna maior. Então, a criança, o risco dela se frustrar diante de uma dificuldade, vai ser sempre maior nessas mudanças. Então, é ideal que tenha um acompanhamento. Então, por exemplo, na educação infantil, você tem sempre um ambiente que é mais acolhedor, é mais adaptado, a criança, nos anos iniciais, é de escolaridade. Então, a hora que ela vai para o primeiro ano, por exemplo, ela encontra um ambiente que, às vezes, é mais árido do que ela tinha anteriormente. Então, ela precisa de uma certa atenção. E, principalmente, acho que a gente esquece um pouco de falar daquela criança que termina, por exemplo, o quinto ano e vai para o sexto ano. Porque, quando a gente está falando da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental, a relação entre o professor e a criança, ela é muito mais próxima do que ela se torna depois. A gente vai tendo, naturalmente, um distanciamento. Porque, quando chega no sexto ano, você tem oito professores, nove professores. Então, é uma relação completamente diferente. É completamente diferente. Então, muda, dá o sinal, um professor chega, muda o que estava sendo falado. Um é mais rígido, o outro é mais próximo. E algumas crianças têm muita dificuldade de lidar com isso. Então, é um momento que a família precisa ajudar muito, até no sentido de organização mesmo. De se está com o material em ordem, se não está deixando nada para trás, se a tarefa está sendo feita. Então, acho que é um momento que exige bastante cuidado. da escola e também dos responsáveis pela criança. Muitas vezes, professora, a mudança de escola é por conta do desempenho da criança. Notas baixas, dificuldade no relacionamento, por exemplo. E quando há mudança de escola e essa situação volta a se repetir, qual deve ser o comportamento dos pais? Sim, acho que a situação ideal é que os pais acompanhem, desde o início do ano, essa criança em relação à escola em que ela está chegando. Porque, em muitos casos, a gente vê que só vai ser identificada a dificuldade, tanto de relacionamento como de desempenho, a hora que o ano já está terminando. Então, quando a gente identifica e tenta fazer alguma coisa logo no início, as chances dessa criança aprender e ter maior sucesso em relação à aprendizagem, vai ser muito maior. Então, é um momento que a gente tem que perceber como é que ela está, se ela está conseguindo aprender a ler e a escrever, porque, às vezes, ela tem uma dificuldade que não está relacionada à forma como a escola se organiza, mas é uma dificuldade na própria aquisição do conhecimento. Individual. Individual. E, às vezes, a gente precisa também de um acompanhamento que é externo à escola. E quem vai dizer isso? A gente só consegue saber isso observando e tendo conversas, diálogos bastante francos também com a escola. Porque acho que a família e a escola, ambas têm responsabilidade em relação ao processo de aprendizagem. E aí, a gente precisa trabalhar juntos para que a gente consiga, de fato, fazer com que essa criança aprenda. Tá certo. Professora, eu agradeço mais uma vez a sua participação hoje aqui com a gente. Imagina, eu é que agradeço e me coloco à disposição para outras vezes. Muito obrigada. Por hoje é só. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Uma boa noite e eu te espero aqui amanhã. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.